Olá, meus irmãos, minhas irmãs, tudo bom? Mais uma aventura mística, profunda, de cura interior, com Santa Terezinha do Menino Jesus, essa novena das rosas, essa novena a Santa Terezinha ou com Santa Terezinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face. Como é lindo quando a gente consegue acessar a nossa alma, junto com os santos, né? A luz da vida deles, como eles conseguiram chegar lá, tocar em Jesus, tocar na intimidade com Deus. Vamos abençoar e eu vou explicar uma série de coisas que a gente vai fazer nessa novena, inspirada pelo Espírito Santo, abençoando tua casa, tua família, teus pedidos, o quadrante. Vamos voltar sempre no início da novena, vamos falar do quadrante dos nossos pedidos, né? Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, de todos os nossos inimigos espirituais e carnais. Estamos reunidos juntos com Santa Terezinha, a minha santa de devoção, que é ela, que eu sou, minha baluarte, né? Eu me inspiro muito nela. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Há muitas perguntas que você vai se fazer durante essa novena, porque a gente vai tratar muito da cura interior, cura da alma, profunda. Mais uma novena de cura da alma. Cada novena tem uma unção, cada novena tem uma característica que Deus deu. Porque ele reflete muito, assim, aquele movimento da alma que o nosso santo, né, esse santo baluarte, nos traz, né? Como Santa Terezinha, ela consegue mudar a teologia da própria igreja, dando vida e o olhar do amor, da misericórdia, a doçura, né? A menina que morre cedo, com 24 aninhos, se entrega completamente a Jesus, esse amor. Você vai viver várias etapas da vida dela, né, ao longo dessa novena tão linda. Mas como estamos mudando as novenas agora, eu agora inverti, né? Eu começo com a oração e depois eu faço a partilha, né? Vamos fazer a oração primeiro e eu vou explicar pra vocês o quadrante de novo. O quadrante de oração, de pedidos, é assim, é uma maneira um pouquinho mais profunda e clara de você poder enxergar aquilo que você precisa. Mas como a gente carrega na nossa hereditariedade as maldições, os padrões, as coisas pesadas, né, dos nossos antepassados, a primeira coisa que a gente coloca no primeiro quadrante é justamente isso. O que que se repete na minha vida? O que que eu trago nos temperamentos, nos fracassos? Pode ser financeiros, materiais. Porque repete-se tudo, né, repete-se fracassos financeiros, materiais, relacionamentos, pessoas que nunca casam, pessoas que se separam, casam e separam, casam e separam, pessoas que são, têm depressão, têm angústias profundas, de heranças mesmo, ansiedades, câncer, doenças físicas, doenças autoimunes, tem muita coisa que a gente repete, vícios. Então, você anota isso no teu primeiro quadrante, né, o que que eu carrego de maldição? O segundo quadrante, o que que você anota? As pessoas, o ideal seria que você colocasse, além dos, ainda não chegamos nos pedidos, né, você pode anotar ou teus pedidos atuais, né, o que que você gostaria de Deus, o que que você está precisando com mais urgência, ou aquilo que você, tudo o que você quer de Deus, aí você anota ali. E, ou se não, você escolhe substituir isso por pessoas que eu preciso perdoar. Como essa novena é lá de cura interior, Deus me inspira sempre assim, a gente trabalha a cura interior, o perdão. Eu preciso trabalhar esse perdão, em todas as áreas. Teu pai, tua mãe, marido, mulher, filhos, etc. Você já sabe, anotar ali todas as pessoas que te magoaram, feriram, ou que você precisa perdoar. No terceiro quadrante, você pode substituir, né, uma coisa ou outra. Ou você bota teus pedidos, ou você coloca no segundo ou no terceiro quadrante os pedidos. O perdão, como eu falei. E, por último, você tem que colocar uma coisa linda. Você vai anotar coisas de que você precisa ser curado, de cura interior, coisas que você precisa ser liberto, libertação mesmo. Vou te explicar com calma. E aqui você anota as promessas de Deus também. Porque esse quadrante de pedidos, ele não é um quadrante simples. Ele vai ser um mapa do tesouro. Por ali você vai identificando, fazendo como se fosse uma léxia divina, da tua própria vida. É uma maneira orante de você enxergar aquilo que você está pedindo. Não adianta você falar assim, ah, peraí, eu quero um carro. Mas por que eu quero um carro? É como se você perguntasse, mas por que eu quero esse carro? Eu quero um carro por necessidade, por carência, por vaidade. Por que eu quero esse carro? Você entendeu? Então esse quadrante vai te ajudar nisso. Nós usamos uma vela porque significa a gente se consumir por amor. e a nossa humildade, porque nós não podemos nada sem a luz de Deus. A nossa luz é uma fagulha igual a essa vela, que não ilumina quase nada ali. Mas se o Espírito Santo vier, ela se torna um farol na nossa história, na nossa escuridão, dentro de nós. E também significa consumir-se, né? Por Jesus. Doar-se, dar-se tudo para Jesus. Que nem Santa Teresinha. Santa Teresinha se consome de amor por Jesus. Olha que lindo. Significa também a tua presença diante de Deus. Pega uma imagem de Santa Teresinha. Se você não tiver, pega uma foto e você bota ali. Sempre precisamos ter uma imagem para nos lembrar que aquela pessoa foi santa por algum motivo. Que ela teve méritos diante de Deus por algum motivo. Que ela é nossa intercessora naquele momento, naqueles nove dias. Uma poderosa intercessão. E essa novena é uma das mais milagrosas que tem, sabia? Santa Teresinha dizia que ela iria para o céu e de lá ia derramar chuva de rosas. Todos aqueles que pedissem. Que ela ia atuar muito mais fortemente no céu. Igual o Padre Pio. Então, por isso, eu tenho esses dois baluartes, né? Assim, fortes na minha vida. Santa Teresinha e o Padre Pio. Então, é uma devoção linda, doce, suave, mas profunda. E forte como amor. Tá bom? Então, vamos iniciar agora rezando. É pequenininha. A novena em si, ela é pequena a oração. Mas a gente pede com muito carinho. Bota a mão no teu coração e diz. Senhor Jesus, eu quero te pedir perdão por todos os meus pecados. Olha para os meus pedidos, para esse quadrante. Olha para a história da minha vida. E vem tocar profundamente. Vem curar minhas feridas. Meus medos, ansiedades, heranças, maldições. Ódios, falta de perdão. Tudo que está amargurado, estragado, dentro e fora de mim. Tu podes tudo, Senhor. Manda teu espírito. Manda teus anjos. E manda tua mãe, nossa mãezinha querida. Abre tuas mãos e diz. Mãezinha. Tu que és a nossa, a minha intercessora. Rogai por mim durante essa novena. Poderosa novena. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua intercessão. Vamos rezar? Vou colocar, acrescentar aqui. O Ângelos, tá? A gente vai rezar sempre o Ângelos. O anjo do Senhor anunciou a Maria. E ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo divino. E o verbo divino se fez carne. E habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre. Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundir, Senhor, como vos pedimos. A vossa graça em nossas almas. Para que nós, pela anunciação do anjo. Cheguemos ao conhecimento da encarnação de Jesus Cristo. Vosso Filho. E por sua paixão e morte. Sejamos conduzidos à glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Agora você vai rezar assim comigo. Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Eu vos agradeço todos os favores. Todas as graças com que enriquecestes a alma de vossa serva. Santa Teresinha do Menino Jesus. Durante os seus 24 anos que passou aqui na terra. Pelos méritos de tão querida Santinha. Concedei-me a graça. Ou as graças que eu vos peço ardentemente. Recebei, Senhor, agora esse quadrante. Toda a minha história, toda a minha vida. Apresenta para ele toda a tua história. E conforme a vossa Santíssima Vontade. Recebei, Senhor, para a salvação da minha alma. Ajudai minha fé e a minha esperança ao Santa Teresinha. Cumprindo mais uma vez a tua promessa. De que ninguém vos invocaria em vão. Fazendo-me ganhar uma rosa. Pode ser virtual ou pessoal. Uma rosa física. Sinal de que alcançarei a graça pedida. Nós vamos rezar agora 24. Glória ao Pai, Espírito Santo. Eu queria que você fizesse essa oração com devoção. Fecha teus olhos. Eu mudei no ano passado. Eu botei uma ejaculatória de Nossa Santa Teresinha. Mas vamos fazer as glórias ao Pai e depois a gente, no final, bota a ejaculatória, tá? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém São dez, né? Então, vamos botar uma Ave Maria no meio das dez Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Santa Teresinha, do Menino Jesus e da Sagrada Face Rogai por nós Mais dez, Glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre, amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ave Maria, cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Santa Teresinha, do Menino Jesus E da Sagrada Face Rogai por nós Faltam quatro, glória ao Pai Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém São quatro movimentos da alma Teu quadrante são quatro formas de pedir De se olhar Pedindo agora, os 40 dias no deserto Tudo que Deus nos mostra Que é simbólico Esses quatro, glória ao Pai, que seja uma purificação A graça de Deus se derramando na tua vida agora Glória ao Pai Ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém Ave Maria Ave Maria Cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém Coloca a mão no teu coração Você vai pedir com muito carinho Minha querida Santa Teresinha Do Mínio Jesus E da Sagrada Face Rogai por mim E pela minha família Eu te peço agora nessa novena tão poderosa Tão linda Abre tuas mãos agora Toda vez que você for rezar Imponha a mão sobre tua família Sobre a foto Sobre o celular Imponha a mão sobre teus pedidos Pega água benta Joga água benta Abençoa Faz sinal da cruz Nos teus pedidos Nesse quadrante E abençoa ali Usa o sacramental Que é o poder de Deus, gente Vamos usar o poder de Deus Abre tuas mãos e pede Vim de Espírito Santo Ungindo Para curar profundamente Minha casa, minha família Essa novena de cura profunda Cura da alma Cura interior Que venha quebrar Todos esses padrões malignos Toda repetição Toda dor que está na alma Da minha família No meu coração Vim de Espírito Santo de Deus Juntos Pela intercessão de Maria Santíssima Nossa Senhora da alegria Nossa Senhora Que ela, a Santa Teresinha Era devota Nossa Senhora da alegria Vim de agora São Miguel Arcanjo São Gabriel São Rafael Mas sou anjo da guarda E vim de agora Que o Senhor derrame Derrame seu espírito E te abra Os teus olhos A tua mente Teu coração Para essa presença Sobrenatural Para esse amor Sobrenatural Que o Senhor te abençoe Nos abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Que os anjos Digam Amém E agora vamos fazer A meditação A partilha Essa partilha mística Essa partilha profunda Que o Senhor abençoe Agora cada um de nós Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Meus irmãos Aqui Isso não é fácil A gente falar da alma Do nosso coração Falar da história De Santa Teresinha Não é fácil Santa Teresinha Ela vai nos falar Muito sobre esse amor Ela é pequena De uma família De várias meninas Mas Ela muito cedo Ela era extrovertida Ela alegre Espontânea A princesinha da casa O pai achava Que ela dizia Que ela era a princesinha Da casa Então Ela Tem uma experiência Começa a ter uma experiência Amarga Logo quando ela era novinha Se não me engano Quatro anos Cinco anos A mãe dela morre Tanto que no seu diário Quando ela escreve Ela diz assim Que ela passou De ser uma criança Extrovertida Para uma criança Introvertida Muitos autores Até consideram Um pouco de loucura Que ela vai ficando Ao longo do tempo Meio paranoica Meio muito fechada Sabe E Então Aquela dor Para ela É um marco Na vida dela Mas ela também Não se entrega Para a dor Ela é tão apaixonada Por Jesus As irmãs tinham entrado No convento E ela desde novinha Queria entrar também No convento E não podia Pela idade Muito nova Tiveram que pedir Em autorização Ela Sabe É uma menina Tão profunda Tão apaixonada Por Jesus Mas ao mesmo tempo Muito ferida Por ser tão sensível Ela se feria Muito fácil Aqui Eu queria falar Sobre isso Não vou contar Muito a história dela Porque a gente vai falar Muitos dias Sobre a história dela Mas eu queria falar Sobre a tua história Porque Na cura interior A gente percebe Uma coisa Como diz São Paulo Coríntios São Paulo fala assim São Paulo pede Para Jesus tirar O espinho Da carne dele Mas Deus fala assim Para ele Eu não vou te tirar O espinho Mas a minha graça Te basta A minha graça Basta Para você vencer isso Deus não tira A sensibilidade Do nosso coração Deus não muda Do dia para a noite O nosso temperamento Porque quando a gente Fala da cura interior Não sei se vocês Me permitem Eu queria explicar de novo Porque tem coisas Que não estão explicadas As pessoas rezam Muito genericamente Sobretudo Ai Vamos rezar Sobre a tristeza Vamos rezar Sobre a doença Vamos rezar Sobre a depressão Gente Não dá para rezar Só assim Uma das coisas Que eu me questiono Todo dia Será que eu estou Rezando certo Porque a primeira coisa Antes do cordão umbilical Antes da gestação Da tua gestação Nós temos que olhar As heranças E antes das heranças Que a gente não olha muito São os porquês Dessas heranças Ninguém para para pensar Assim Poxa Mas por que meu pai Era alcoólatra Ah por que meu pai Traia tanto minha mãe Por que minha mãe Fazia isso Por que minha mãe Era depressiva Por que minha mãe Era ansiosa A gente não se pergunta Os porquês Aquilo também tem uma raiz Quais são as grandes Grandes raízes Vamos dizer As macro raízes De uma alma Da nossa história A primeira grande marca Que nós trazemos Você já sabe Que são as paixões Os pecados As paixonites As grandes Vamos dizer assim Os grandes demônios Que estão por trás deles Que são os grandes Incentivadores Para destruir o teu coração O coração do homem E da mulher Mas Não só eles Eles são influenciadores Apenas Quem comete o pecado Somos nós Não são eles Então o que acontece Existe ali No nosso coração Se você pudesse entender Isso figurativamente Na nossa alma Existe como se fossem Guardiões da alma A vontade A parte São João da Cruz Diz da parte interior Da alma A estrutura da alma Tem a parte exterior E a parte interior A parte interior Tem guardiões E os guardiões São a vontade E a coragem Digamos Porque Ali residem No teu coração É a vontade É a vontade E o amor Segundo São João da Cruz E a parte exterior São os sentimentos As emoções As janelas da alma Que são os olhos Os ouvidos A boca Tudo A imaginação A tua razão Tudo isso faz parte Da parte exterior Da alma Mas na parte interior Que negocia sempre Está negociando Você aceita ou não O pecado A influência A influência de Satanás Ela pode pairar Na tua cabeça Mas você pode permitir Ou não Que façam ninhos Na tua cabeça Os maus pensamentos Os desejos As desordens Tudo 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 Você pode permitir Então se a gente Olhar o macro Assim As coisas grandes Na nossa história Temos os demônios Né Junto com as paixões Temos as nossas Carências carnais Né Que aí somos nós mesmos Carências E temos o mundo O mundo está ali Sempre seduzindo Sempre ali Nas loucuras do homem Então Se a gente tem Um combate espiritual E emocional O tempo todo Eu pergunto pra você Como você está combatendo Esse combate Aqui entra um detalhe Muito importante As pessoas comumente Elas tendem A querer eliminar As suas dores A querer eliminar Todo mundo Se está doendo Quer eliminar logo a dor É ou não é? Você não quer eliminar A fonte da dor? Ninguém gosta de sentir dor A gente quer eliminar Só que Na cura interior A gente aprende Que é ao contrário Pra você curar A tua alma Você não pode eliminar Porque dali Vai sair muita sabedoria Dali você vai identificar Tudo que está ao teu redor E que vai te fazer Uma cura profunda Vai te libertar Na realidade É como se fosse O adubo Então A partir de hoje Se você puder Pega um caderninho E você vai caminhar Nessa novena Com um caderninho Na mão Um caderninho Que te ajuda A você entender Identificar A primeira coisa É identificar O que você herdou Eu já falei isso Pra vocês Em todas as novenas Quem não se olha Não consegue Rezar direito Profundamente Fica na superficialidade Eu tenho que saber Sempre Sempre Não queima essa árvore Faz as tuas Três árvores genealógicas Três A dos nomezinhos Se você conhecer Se você for adotado Adotado Você não vai saber Você vai botar Jesus sabe Jesus tu sabe Jesus tu sabe No cataravô Jesus tu sabe Avô Bisavô Jesus você sabe Não interessa Mas Jesus sabe mesmo Então Você coloca ali Jesus sabe Mas o ato de fé De você anotar Jesus está ali Do teu lado Com a mão dele Anotando junto com você E abençoando Essa árvore A gente usa Pra abençoar Você vai prestar atenção Depois no final Tem a árvore do mal Que você vai anotar Das duas heranças Paterna e materna O que você identifica Ou em você Ou nos teus pais Ou avós O que você traz De herança Já falei isso pra vocês Tudo Emocional Fracassos Maldições O que você trouxe De doenças físicas Etc Vícios Tudo Você vai anotar ali Aqui eu tenho isso Aqui eu tenho isso Tem alcoolismo Tem traição Faz uma lista Se quiser faz uma lista enorme Das coisas que você percebe Ou que você conhece Aquilo que a gente não conhece Não adianta E a terceira árvore Gente Eu chamo A árvore da promessa A árvore da graça Essa árvore Ela não é pra ser preenchida Agora De imediato Mas você pode preenchi-la Com algumas coisas Que já aconteceram Digamos Olha Um dia eu tirei uma passagem E Deus falava assim O Senhor vai abrir O mar vermelho pra mim Aí você anota lá A abertura do mar Dos meus problemas Um dia o Senhor me prometeu Disse que ele era Meu bom pastor Aí você vai anotando ali O Senhor é o meu bom pastor Nada me faltará Ah Um dia eu sentia Uma irmã rezou Por mim na igreja Alguém rezou E falou que Essa doença vai ser curada Deus me prometeu Através de fulaninho Que essa doença vai ser curada Se quiser bota data Vai botando data É importantíssimo Importantíssimo Você anotar as promessas de Deus Você vai caminhar Sempre assim Nomes da família Maldições Heranças Doenças Tudo o que se repete E aqui você bota As promessas de Deus Vai anotando É preciso enxergar A solução O caminho A luz de Deus Bom Digamos que você fez Tudo isso maravilhoso Como a gente reza Você tem que jogar água benta Como você abençoar Todo dia que você for fazer a novena Você impõe a mão sobre elas E fala Senhor Jesus Derrama teu espírito Sobre essas Minhas árvores Porque somente a tua graça Me basta Vem abençoar Vem curar Vem libertar Derrama teu sangue Importantíssimo Peça o sangue de Jesus Peça a intercessão Intervenção de Santa Teresinha Nessa novena E fala assim Eu te entrego Santa Teresinha Todas essas árvores A minha história Aqui Conhecida ou desconhecida Não interessa Mas é Esta aqui A minha história Aí você reza Um Pai Nosso Ave Maria Glória a Pai Se você não estiver fazendo a novena Se for fazer a novena Você só faz a benção Final que a gente faz sempre Impondo a mão A gente fala pela intercessão De Nossa Senhora De Santa Teresinha Dos arcanjos Que o Senhor Todo-Poderoso Jesus abençoe agora Toda essa árvore Essa genealogia Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Bom Continuando Essa parte exterior A gente vai fazer Vai anotar Vamos viver Vamos reconhecer Mas Arthur E como é que eu faço A oração propriamente dita Como é que eu silencio Como é que eu vou viver Esses momentos com Deus Místicos Aí nós vamos falar Ao longo da novena Exatamente sobre esses Encontros e desencontros Começando hoje Primeira coisa A gestação A coisa mais profunda Que Santa Teresinha Ela se depara Com as heranças dela Ela foi gerada Em amor Ela amava demais A mãe dela E o pai E ela perde logo cedo Talvez O seu suporte Ela começa a entender A dureza da vida A dor da vida Muito novinha E ela perde A alegria natural Que ela tinha Ela se transfigura Ela vira uma pessoa Que ela não queria ser E você Quantas coisas Te desfiguraram Te transfiguraram Quantas coisas Tiraram A tua alegria Ou estão tirando A tua alegria A tua paz Estão te desfigurando Por dentro e por fora Então o início hoje É anotar isso É primeiro Como nós estamos Diante da nossa história Sempre assim A tua história Em relação ao amor Que é Deus Você olha a tua história Sempre em relação a alguém Em relação a Deus Pera aí Se Deus é amor É alegria É paz E eu não tenho alegria Nem amor Nem paz Alguma coisa está errada A minha vida não está certa Está no caminho errado O trem está indo Para o caminho errado Então o que você faz? Você primeira coisa Antes de começar a corinteria Eu como estou hoje? Estou feliz? Não estou? Estou pleno? Mais ou menos? Tem coisas que me incomodam Então eu começo a entender Esse movimento da alma E quando você Se tranquilizar E para se tranquilizar Tem alguns rituais Tem que fazer Tem que inspirar Expirar Três vezes pelo menos Inspirar Acalmar Você vai se acalmando Você vai silenciando É claro que esse silêncio Não é Não são os silêncios da alma ainda Mas você vai silenciando um pouco O teu corpo Desacelerando o teu corpo E aí nesse desacelerar E aí nesse desacelerar Você vai ficar bem tranquilo Tranquilo Você vai chamar Jesus E Maria Vai dizer Senhor Jesus Maria Santa Teresinha Vamos passear na história da minha vida Na minha gestação E aí começamos uma história nova A partir de hoje Vai ser uma história nova na tua vida Você vai começar Desde a concepção E a gestação Teu primeiro mês da gestação Você começa a olhar-se E nesse olhar-se Com Jesus Com Nossa Senhora Você vai perceber Que aquele cordão umbilical Recebeu Muita Energia Vamos dizer assim Muitos sentimentos Negativos Muitas heranças negativas É muito forte isso Ainda mais se você É o filho Ou a filha primogênita Aqui vai entrar uma coisa Muito profunda E longa de explicar Mas vou tentar explicar Resumido Como deve ser O olhar para esse cordão umbilical O que eu olho dentro dele Eu olho A história da minha mãe Eu olho A alma da minha mãe As emoções Os temperamentos E principalmente ali Nós vamos começar a olhar As imagens As imagens Vou repetir para vocês As imagens Que o Espírito Santo Vai te mostrar Do que aconteceu Naquele primeiro mês Da gestação Ou talvez Vai te mostrar Anterior a isso Vai te mostrar O passado da tua mãe Ou do teu pai Essa imagem Talvez você não entenda E ela vai vir carregada De algumas coisas Você não pode rezar Só pelas imagens Você vai rezar Pelos sentimentos E emoções Que estão ao redor Daquela imagem Ruins Aquilo que está ruim Estragado Ferido Então Nós vamos orar Nessa imagem Repito Os sentimentos Que vão brotando As emoções E aqui A tendência As pessoas É logo se chatear Ou se inquietar Ou doer Ou chorar Mas faça qualquer coisa Não elimine Não fuja Dessa imagem Sinta o poder Que ela tem Porque aqui É um momento Muito crucial Onde você vai sentir A força Daquela imagem A força Daquela situação Que gerou Essa imagem E os sentimentos Que estão ao redor dela E dos sentimentos A raízes Que causaram Na tua criança Parece difícil Mas ela é simples Quando você vive Digamos que tua mãe Separou teu pai Quando estava no primeiro mês Da gestação Ela teve ódio Brigou Aquela criança Sentiu Alguma coisa esquisita Amargura Tristeza Ela sente A criança sente tudo Uma esponjinha Só que você Criança Não entende Você na barriga Não sabe O que está significando Mas a tua mãe Tinha uma visão Tinha uma memória visual Auditiva Olha a parte exterior Da alma Nós vamos curando A parte exterior Da alma Curando a tua criança E o cordão umbilical Tudo isso Que foi visual Que tua mãe sentiu Ela enxergava Ela ouvia Ela percebeu Tudo isso A tristeza Foi sendo digerido Por esse cordão umbilical Foi sendo passado Por esse cordão umbilical E alimentando A tua criança Olha que alimento A gente recebe Às vezes Você entendeu Como é profunda A cura interior Ela não é fácil Porque Esse alimento Ali Deus vai te mostrar Peraí Vai mostrar tua mãe Brigando com teu pai Dando paulada nele Sei lá Se separando Exemplo Então Só que ali ao redor Tem muita coisa envolvida As inseguranças financeiras Tua mãe teve medo De ficar sozinha De não ter como manter você De repente A tua mãe não achou mais sentido Na tua gestação Quis te abortar O medo da morte A sensação da morte Do vazio A tua mãe se sentiu vazia Insegura Sozinha Sem ninguém Para abraçá-la Sem ninguém Para cuidá-la Ninguém sabe Como era a história Da tua mãe O que ela sentia Talvez olhou Para o seu passado E se arrependeu Profundamente Ter casado Com aquele homem Ou ter feito filho Qualquer coisa assim Não é fácil O que eu estou falando Para vocês São coisas muito delicadas Muito profundas Porque elas vão Remexer coisas Muito difíceis Dentro de você Muitas pessoas falam assim Arthur Eu nunca dei certo Nunca consigo dar Com nenhum namoro Nada Nada dá certo Por quê? Porque você não está Olhando isso Isso vai se refletir Ao longo de toda A tua história Sabia? Tem pessoas que nunca Conseguem ser felizes Num casamento Num relacionamento E elas tendem A olhar para fora Ah, fulaninho É que é o culpado Ah, meu namorado Não me quis Não sei o quê Mas não é teu namorado Que não te quis Talvez a pessoa Que você está Transparecendo Não é você É uma pessoa desfigurada É difícil amar Uma pessoa desfigurada O cara tem que ser Muito santo Entendeu? Ou a mulher Também tem que ser Muito santa O que acontece? Se você entender O que eu estou Te dizendo agora É um mergulho Tão profundo na tua alma A tua oração Vai mudar As pessoas têm pressa Para rezar Ah, vou rezar Para o cura interior Ah, sim Eu estou vendo isso Minha irmã está curada Tchau, vamos embora Acabou a cura interior A cura interior Não é isso, gente Se você gastar Uma hora com a pessoa Só com um sentimento Desse já é pouco Imagina Quem tem tempo De gastar uma hora Com a pessoa Para orar isso Por isso eu tenho Tentado ensinar a vocês Vocês têm que gastar Tempo Com vocês mesmo Quem tem mais interesse Em curar São vocês Olha E Jesus está com a gente Jesus não vai deixar barato Não Ele vai ali Curar tudo isso Isso é muito profundo Então dali você pode já entrar Já dividindo na tua cabeça Essas imagens O que que é imagem O que que é sentimento E emoções, né E o que que traz A consequência disso Que são as raízes, né Porque as consequências São terríveis A consequência disso Tua mãe entrou Numa depressão profunda A consequência disso A tua mãe começou a beber A consequência disso Tua mãe começou a Querer namorar qualquer tipo de pessoa Aí se ferir mais ainda Consequência disso Ela tentou suicídio Consequência disso Aí tem milhares de consequências Então Você entendeu É um ciclo Tão Tão grande Tão vasto Porque uma vez Eu estava rezando pela consequência E Deus já deu outra imagem E voltamos de novo, gente E às vezes parece um ciclo interminável Porque aí você volta Noutra história Que está ligada àquela história Que traz outro sentimento Diferente daquilo que Deus mostrou E que completa É uma coisa É forte Mas como Deus cura isso? Quando você já está enxergando Aquela imagem Ela é revelada por Deus Já começou o processo de cura Olha que lindo Deus já começou a agir Naquela imagem Naqueles sentimentos E você só vai expô-los A meia voz Expô-la para Deus Jesus olha isso Toca nisso Só que nesse momento Você está sentindo Se aquela imagem Aquele sentimento Está até hoje com você Aqui se trata de Identificar Qual é a maior Força negativa Que está me desfigurando hoje Que está me afetando Em toda a minha vida hoje Porque eu estou no hoje No presente Por isso o nosso trabalho É sempre identificar A gente identifica O poder A força A variedade De sentimentos A força Dos sentimentos E também Os momentos Que eles nos atacam É de noite É de manhã É de dia É o dia inteiro Qual é a frequência Deles Porque a medida Da frequência Vai determinar Também Quanto eles estão Presentes Dentro de você Quanto eles estão Vivos dentro de você Não é tão simples assim E isso vai Disso tudo Que eu estou falando Vai sair uma história Tão linda Nasce uma pessoa nova Transfigurada Pelo amor de Jesus Aquilo começa A não fazer Perder força Porque Jesus está Com você Jesus está ali Com você Para curar Para libertar É muito forte Gente É profundo Mas é libertador É maravilhoso Não tem palavras Para descrever isso O Senhor Vai nos ensinando A mudar O nosso olhar Nosso olhar De superficial E apressado Vira um olhar Calmo Sereno E profundo Em todas as áreas Você começa a ver Analisar Teu marido Tua mulher Teus filhos Tua filha O que está gerando isso Tua filha chega assim Ai mamãe Eu gosto agora de menina Eu quero só namorar menina E você olha Com calma Em vez de você Quebrar a panela Na cabeça da tua filha Em vez de você brigar Você vai Acalmar teu coração Você tem que olhar O que está por trás Daquilo Se é carência Se é afetividade Se é trauma O que está gerando isso O que está gerando No coraçãozinho dela Se é as amiguinhas Influência Tem muita coisa Muita coisa envolvida Cada situação Que a gente vai viver O nosso olhar Vai mudando Vai se aprofundando Vai se elevando Santa Teresa da Ávila Também Santa Teresinha Nos ensinam Que tudo é graça E Deus nos ama muito Eu não vou poder continuar Que o tempo acabou Mas o que eu quero falar Para vocês Santa Teresinha Ela escolhe De todas as vocações Ela fala assim Eu escolho a melhor Tantas vocações Que temos na igreja Na vida Tem a maior de todas Que é o amor Que você Esse caminho nosso Vai ser escolher o amor Igual a Santa Teresinha Nós vamos estar junto com elas Escolhendo o amor De todas as vocações Que existem Eu escolho o amor Porque isso se trata de amar Amar profundamente Se amar Você está olhando A tua história Porque você vai entender Que muitos anos Você já se rejeitou demais Você já pisou demais Na tua autoimagem Ali nós estamos curando A tua autoimagem Estamos curando As tuas heranças Estamos curando A tua gestação A gestação da tua mãe E a tua gestação Você que é mãe Você que gerou filhos A gestação dos teus filhos É tão bonito Porque está tudo Ao mesmo tempo acontecendo É muito forte Mexe com nossas estruturas Vai mexer com as estruturas Que você achou Que estavam escondidas Porque imagina você Mexendo um tapete Que está tudo empoeirado Você sacudir ele Vai voar poeira Para tudo quanto é lado Se você for alérgico Pior ainda Mas vai voar poeira Não tenha dúvida Vai voar poeira Sujeira Vai voar para tudo Quanto é lado A cura interior Quando ela remeste Você sacode essa história Vai voar sentimentos Para tudo quanto é lado Essa poeira Essa sujeira Mas Deus precisa Levantar a sujeira Para poder limpar a casa Para poder purificar Para poder curar Tratar É um médico Que vai fazer A sepsia Na ferida Precisa limpar primeiro Vai doer Talvez você não vai Aguentar nem olhar Por isso O processo de cura interior De desconstrução E de construção Que Deus faz É um processo Muitas vezes Até demorado demais É lento Porque o nosso coração Não resiste Não aguenta Muitas vezes Até você Tem vezes que você enxerga Quando você consegue Enxergar a verdade Deus vai te mostrar Às vezes a tua verdade Que você estava Escondendo ou omitindo Ou até Não imaginava Que você estava Tão cego Ou tão cega Quando aparece a verdade As vendas caem Você vai tomar um susto De como você está parado Na tua vida Como você estava vazia Como você estava sem Deus Como você não conhecia O verdadeiro amor Olha Tantas coisas você vai descobrir Eu já estou te adiantando Te dando spoiler Como a pessoa fala Vou te dar spoiler O spoiler é o seguinte Você vai lá na frente Você vai olhar para a tua vida Meu Deus Esse era eu Tão vazio Eu amava isso Eu gostava disso Hoje em dia Aí você vai passar Uma transformação Você vai querer Às vezes só ficar Só rezando Só se encontrando com Deus Só experimentando Essa mística Esse casamento místico Olha Santa Teresinha Chega num momento Que ela não Tolera mais o mundo Porque os grandes santos Por que eles não Toleravam mais o mundo Porque o mundo Incomoda A alma mística Os barulhos do mundo São muito fortes O mundo é muito estridente O mundo grita muito Os vazios do mundo Gritam muito E quando você vai se elevando Você vai percebendo Caramba Eu estava prisioneiro a isso Isso está me segurando Gente que barulhento Aí você busca o teu silêncio Você quer acalmar teu coração Você quer se encontrar com Jesus Ter esse casamento místico Que Santa Teresinha teve Esses encontros E quando você começa Quando Deus começa a se dar Misticamente para você Sobrenaturalmente A tua alma se enamora Se apaixona E as coisas vão ficando Mais complicadas ainda Porque você caramba Você tem que até se vigiar Porque você vai saindo do mundo E quanto mais você vai se elevando Mais saindo do mundo O mundo tem menos sentido para você Menos poder e menos sentido As coisas não te atingem mais Como te atingiam E você vai falar assim Caramba Eu tenho que tomar até cuidado Porque eu ainda vivo no mundo Se você casar Você tem que viver para o teu marido Para os teus filhos Então Ou casado Então A gente tem que tomar esse cuidado Porque senão A gente se torna um ET Um ET no mundo de hoje Mas é lindo porque Que lindo ET Quem dera que eu me tornasse Esse ET Apaixonado totalmente por Deus Elevado na graça de Deus O nosso desejo A nossa alma Vai querer isso Mas você sabe Você ainda tem que botar o pé no chão Porque nós vivemos no mundo real E que o mundo precisa de nós Nossa família precisa de nós E nós estamos aqui para evangelizar Para ser luz Mas essa caminhada Mística É mística Totalmente mística Porque Santa Teresinha Era totalmente mística Uma das grandes místicas da igreja Que nos trazem O amor sobrenatural de Deus Mudando toda a história Ensinando a rezar Com a vida Nessa pequena via Vai ensinar a gente a rezar Com a vida No cotidiano Nas pequenas coisas A gente vai viver isso Essa novena Ela é maravilhosa E você espere milagres Porque a Santa Teresinha Ela Olha Faz cada coisa Ela consegue cada coisa de Deus Ela é impressionante Ela é uma grande Uma das maiores Intercessoras Que nós temos no céu Junto com Nossa Senhora Com outros santos Ela é maravilhosa Abre tua mão Para receber agora a bênção E a intercessão De Santa Teresinha Mãezinha do céu Tu queres a nossa mãe Intercessora Junto com Santa Teresinha Das rosas Do menino Jesus Da Sagrada face Minha querida Santa Teresinha Rogai agora Por essa história A história da minha vida Da minha família Precisamos de cura De libertação Precisamos de milagres Dessa ação poderosa De Deus urgente Derrama essas graças Essa chuva de rosas De bênçãos De graças Sobre nós E eu tenho certeza Que ninguém nunca vai sair De mãos vazias Dessa novena Muito obrigado Pela tua intercessão Santa Teresinha E porque já começastes A nos abençoar Desde agora Com a tua intercessão Leva nossos pedidos Para Jesus Para Maria E eu conto Com a tua ajuda Pela intercessão De Santa Teresinha Que o nosso Senhor Jesus Cristo Nos abençoe E te abençoe Abençoe o Vinde Verde Todos aqueles Que estão com a gente Eu sempre Nunca me esqueço De vocês Que estão sofrendo Com a gente Estão nos ajudando Estão fazendo Essa obra crescer São vocês Que Deus abençoe Muito vocês Porque é tanta alegria Que eu falo isso Porque eu me sinto Família de vocês Vocês acreditaram Nesse projeto Vocês investiram Dinheiro Suor e lágrimas Nesse projeto E Nossa Senhora Está nos mostrando Cada dia mais O caminho Que esse é o caminho A busca pela santidade A busca por um caminho reto Uma verdadeira espiritualidade Uma espiritualidade limpa Santa Profunda É linda Maravilhosa Que o Senhor Nos abençoe E te abençoe Em nome do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém